Vamos para a primeira quedinha, gente. O Elie Tottenham está indo para Porto, então vamos ver o que vai acontecer nessa primeira trocaçãozinha, né? Vamos ver... Vamos ver lá. Eu quero pegar a primeira trocaçãozinha. Será que eu vou conseguir, gente, pegar? É... Vamos ver, vamos ver, vamos ver a primeira trocaçãozinha. Eu quero a primeira trocaçãozinha. Opa. Será? Será? Será ou será ou não será ou não será? Mano, 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 mano. Na moral. Na moral, na moral, na moral, na moral. Eu estou vendo aqui agora, mano. O Loki subiu para quê, mano? O Loki não está no slot dele, velho. Olha isso aqui, mano. O Loki não está no slot dele. Morgana, olha para mim o slot do Loki aí, por favor. E me passa aqui agora no chat, por favor. Mano, isso aqui é sacanagem, pô. É bagunça. Não, eu vou expulsar. Vou expulsar. Foda-se. Vou expulsar. Mano, eu odeio essa parada, velho. Pegou a porra do slot, fica no slot. Vai com o aumento, fica no slot. Caralho, eu odeio essa parada, mano. Vamos ver aqui, gente. Vamos botar aqui a trocação, vai. Abacalhou sua play. Papo reto, Samuel. Vamos ver aqui agora, gente. Tem o Bier aqui, do Bier Wolf aqui. Perto dele tem quem aqui do garoto? Vamos ver quem está perto do garoto aqui. Eu vou me dar esse LP, o Marcos. E tem o Pandoro aqui agora. Eita, Pandoro. Pandoro, Pandoro, Pandoro. Olha, atrás de Babeson, aqui de Pandoro. Eita, porra. E Pandoro, olha aquela cobertura, né? Mas o Tafarel já derrubou ali o Pandoro. Já está finalizando aqui o Tafarel. O Tafarel já está... Já está com uma killzinha aqui agora. Já derrubou o Pandoro. O Pandoro está ali dentro da igreja. Está ali tentando... Mas não está pegando por perto, né? Estou bem afora também, né, mano? Aí está bem... Não tem como, né? Eita, caralho. Cadê, 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 cadê? Aí o negócio me dá saudar a CLP também. Olha só aqui o Sandega. E o Lion está aqui agora próximo aqui. Já vi onde está a Pandora. Já estamos vendo até os passos da Pandora. Mas cadê a Pandora, gente? A Pandora está aqui. Vamos ver a Pandora. A Pandora travou. Logo que é só 36, né? Pode expulsar na próxima. Vou expulsar na próxima. Esse logo que é 36 está vazio. Mano, isso aqui é vacalhar demais, mano. Para que ele fez isso, velho? Está ligado? Isso aqui é sacanagem, mano. Eu odeio essa parada. Olha só o Nicanor aqui, hein? Olha só aqui a Pelanique. O seu duo aqui. O seu Traíra está aqui agora. Ele levou um duo aqui, o Traíra. Olha só isso aqui, gente. Olha só isso aqui, gente. O Lox já derrubou um... O Lox já foi entrando a Pelucinha aqui. É isso mesmo? É isso mesmo? Vamos ver aqui agora. Slot 36. Espera aí. Slot 36. O Shaolin, quem está errado aqui é você, parceiro. Shaolin, quem está errado aqui é você. Você que desceu. Olha só. Você que desceu, Shaolin. Quem está errado aqui é você. Olha, o Slot 36 aqui está vazio. Está vendo? Está errado aqui. O errado está você aqui, Shaolin. Tá, farei o Sandega. Vamos ver aqui agora os meninos aqui. Vamos ver me dar SLP aqui agora. Então, já pode quitar, então. Pode quitar você. Já perdeu a sala, já. Pode quitar. Já pode quitar. Se você já quitava, nem jogava. Pode quitar. Olha só o Sandega aqui derrubando o Tafarel, hein? O Samurai fez Double Kill. Matou o Caviar e o Macazinha ali. Que isso, hein? Que isso, hein? Olha só o Sandega aqui agora. Está contra o Marcos. Está contra o Marcos aqui o Sandega. O Sandega está contra o Marcos. E agora, hein? E agora o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui, hein? Enquanto isso, o Vinicius está levando o menino da E5 aqui embaixo. Vamos ver aqui. Cara, estou tão furioso aqui que estou vendo mais nada. Vamos ver aqui agora, gente. É SLOT. Qual o SLOT que está aqui, mano? Até me perdi. Me perdi. Vamos lá. Olha só o Sandega levou o Marcos ali, hein? O Sandega levou o Marcos, mas olha só aqui o CS 90 FPS. O 90 FPS está aqui agora. Já levou aqui. Quem foi aqui que ele levou aqui? Já levou o Mil Grau. Fala só o Danone. O Danone está ali. Será que vai... Hum... Eita, pegou. De Baikin, será Double Kill? Hum... Não foi Double Kill, mas o seu companheiro está ali para dar aquele seu Refrag. Olha o Refrag lá. Vai, ó. Dá aquela cobertura, né? E levando o Danone, o sortudo. Com o Double Kill agora. Caraca, o Mil Grau. Já derrubou o Gun aqui da BX, ó. Já levando ele para o Lobby. Vamos ver aqui agora o Ares. O Ares já está aqui. Hum... Está no veiculozinho? Está no veiculozinho aqui a trocação de veículo, hein? A trocação está no veículo. Está uma trocação insana. Vamos ver o que vai acontecer aqui, gente. Opa! Enquanto isso, vamos lá para o Easy, né? O Easy já derrubou um aqui. Já tem o Nicanor ali próximo ao menino ali. Meu Deus do céu. Você vai ver agora o Nican jacaré e o Quaresmo aqui no seu pé, meu garoto. O Nican jacaré é brabo, viu? Eu vi que ele começa a morder depois da... De gastar o pente, viu? E ele leva a maioria das pessoas assim. Olha só o menino aqui chegando, hein? Olha só o Nican jacaré chegando. O Quaresmo está mais na parte de baixo. Já vi o garoto. E o Nican jacaré está ali. Será que vai levar de fenec? Levou de fenec. Ave Maria. Olha só o Nican jacaré está aqui, hein? Olha só o Play... Mentira. O Máscara de Adelma já foi para o lobby graças ao Play Rides. A galera da Play Rides aqui, gente. O Ares e o Play aqui já levou todo mundo aqui, hein? Agora tem o Nicanor e o Quaresmo aqui próximos aos meninos da Play Hard aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Já viram aqui alguém aqui? Menino da Play Hard? Cadê ele? Ou foi impressão minha? Acho que foi impressão minha, eu acho. Ah, não levou de tiro no helicóptero. Entendi. Vamos ver aqui agora. Olha só o Legace ali. O Legace levou alguém ali, hein? Nossa, mas era aqui. O Legace levou alguém aqui. Vamos ver quem foi aqui. Hum... Ah, não. Já foi daqui. Já foi, já foi. Já foi, já foi. Olha só o Play Hard ali levando o Goom da BXO. Vamos ver aqui agora, hein, Isa. Está sozinha, Isa. Está sozinha e está contra o Play, está contra o Ares aqui. Vamos ver aqui agora. A Isa está dando aquela sua recuada aqui agora. Mas o Play e o Ares vai deixar? Eu acho que não, hein? O Ares está procurando ali, mas eu acho que... É, deu para a Isa correr. Deu para a Isa correr e segurar um pouco a barra. Está sozinha. Vamos ver aqui o Al Capone. Está aqui de veículo. Chegou um dropzinho aqui para ver se vai pegar aqui uma armazinha dele específica. Olha só ali o Hala daqui. O Hala daqui parou ali. O veículo mais na frente um pouquinho. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Não vai acontecer nada. Enquanto isso, o HD ali... Aspect, é isso mesmo? Está levando ali o da SLP. Já levou ali um... Já levou ali um... Tafaré. Tem só o Marcos ali. O Marcos agora vai dar aquele seu vazio agora. Vai dar aquele seu vazio. Olha só o Miguel da SLP aqui, gente. Vamos ver aqui o Miguel. Cadê você, Miguel? Deitou um aqui. Agora será que eu consegui finalizar? Será que eu consegui finalizar aqui? Já consegui finalizar. Olha só o B3 Prim. Já foi o Prínio que foi finalizado. Foi o Gavião que derrubou o outro da SLP. Foi ele mesmo. Olha só aqui agora o Miguel. Cadê você, o Gavião? Gavião cai fora? Ah, cai fora o Gavião. Vamos ver aqui... O outro da SLP que eu vi ele trocando tiro, hein? Voltar a Farel? Foi voltar a Farel. Ele está com o Baiano aqui próximo a ele. Está com o Baiano. Cuidado que o Baiano é muito, muito, muito malvado, hein? Eles são muito malvados, os Baianos são muito malvados. Eita. Olha só o Baiano chegando aí agora. Ih, será que vai levar? Levou. O Tafarel levou o Baiano aqui, hein? Já levou o Baiano aqui, agora tem o Dijon Soe. Aqui e o Noob Lote 25 aqui, mais próximos aos meninos aqui, hein? Está próximo a quem aqui? É o Tafarel? Era o Tafarel, né? Mas agora está dando aquele seu famoso vazio. Espero que o Revibe vai chegar em 1 minuto. Quero trocação, hein? Airdropa foi entregada. Olha só aqui a Dark trocando tiro de snipe com alguém. Está sim, inclusive das Ninjas. Meu Deus, não, das Ninjas não. Das Ninjas está chegando agora. Olha só. Hum, Samurai. Samurai. Você viu tudo preto agora, meu querido. Essa bala pegou no seu cangote. Não quis largar nem uma pau. Que bala foi essa da Dark? Que é isso, mulher? Largou sem pena. Porrada seca. Dark do céu. Meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Olha só que agora tem a 1 não aqui da B13 e Kandão também. A Yogu está ali só miradaça para ver se consegue acertar ou não. Vamos ver aqui essa briga de snipe, hein? Será que vai dar bom? Ih, gente. Briga de snipeiros aqui, hein? É, briga de snipeiros aqui. Enquanto isso, PlayHards ali está trocando tiro. E eu vi o nomezinho ali do Ares aparecendo ali. Eu fui do player. Eu não vi direito ali, mas... É isso aí. É, já foi já aqui. Já foi já. TSF Bruxa trocando tiro com alguém, meu querido. Não, está chegando o próximo menu da PlayHard aqui embaixo. Hum... Olha só aqui o Vinicius, hein? A 1 não? Calma aí que a 1 não... A 1 não ali já derrubou o samurai e já finalizou o samurai. Cadê a 1 não? A 1 não está aqui. A Yogu está correndo ali. Está pegando por trás para ver o que acontece. Caraca, só foi o Sai que a 1 não derrubou o samurai e já finalizou. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora, né? A Yogu está... Ih, Yogu não cai nem nessa montanha não. Se cair, eles vão ver você bem... Bem exposta, hein? Olha só a menina aqui, a Yogu querendo pegar ali uma onda ali de snipe, hein? Ou não, será que viu? Hum... Candão também não. Estão só dando aqui o seu famoso vazário. Vamos ver aqui agora o Sandega e o Lion aqui agora. Já viram os meninos aqui, o Vinicius e o Sing. Será que vai conseguir aqui dentro da trocaçãozinha? Caraca, trocaçãozinha, gente. Eu acho que aqui vai ter trocação não, por enquanto, não. Mas eu acho que aqui o Dinosauri vai ter. Dinosauri! Ai, Nubi! O que é isso, Nubi? Já derrubou o DZRG ali o Legasso. O Legasso já está no chão. Já vai ser finalizado ali pelo garoto. Já foi finalizado ali. Nossa, DZRG, mano. DZRG. DZRG é... É apelação em dobro. Meu Deus do céu. Enquanto isso, o Sakata. Olha o Sakata jogando, rapaz. Rapaz, o Sakata jogando. Olha a Prinha aqui derrubando aqui. Hum... O Toshi. É isso mesmo? Hum... O Gavião derrubou o Miguel aqui e... A Prinha derrubou o Toshi. Já foi indo para a SLP. Eu acho que é Toshi. Ou é Toshi aqui. Ué... Ai, Jesus. Vamos ver aqui agora, gente. O tal do Adaito está trocando aqui. Adaito. Na verdade, você ficou... Ficou foda aí o seu nick aqui, mano. Meu Deus do céu. Olha a Tafarel. GQ9 derrubando o Dedéu. O que é isso, garoto? Double kill do Tafarel não é possível. Eu perdi a double kill do Tafarel. Não, 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 não. Eu me recuso. Eu me recuso. Eu perdi double kill aqui do Tafarel. Nossa, Tafarel. Não bota a cara também assim não, hein. Não bota a cara assim não. Olha só ali a trocação dos meninos aqui, hein. É, a sacata já foi de saco. Jesus! Vamos ver aqui agora, gente. Meu Deus do céu. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Eita, Jesus. Vamos para onde eu vou? Para onde eu vou? Eu vou lá para os meninos da Play Hard. Cadê vocês, meninos da Play Hard? Cadê vocês? Está em trocação aqui. Está em trocação. O Ares já foi morto. Tem só o Play. O Play também... Não, o Play e o Ares já foram, mano. Meu Deus. Olha só o Tafarel vindo aqui agora. Não tem o Nub. Nossa Senhora, Nub. O Nub. O Nub não é tão Nub assim. Né? Nossa, Nub. Agora tu foi ligeiro em homem. Levou uma velocidade ali tão impressionante. Olha o Nikanou aqui agora, hein. O Nikanou passou aqui. Arrastando-se, né? Para ninguém ver, escutar ou até mesmo sentir sua respiração. Enquanto isso, a Brin está matando. Está matando. Eita. Será que vai ter? Eita. Será que vai ter? Meu Deus do céu. Ninguém respira. Ninguém respira. Ninguém fala que o Nikan jacaré está atrás da pedra. Não. Ninguém fala, tá? Ninguém fala para ele, não. Atrás da pedra. Sai daí, Nikan jacaré. Está cercado, lenda. Eita, que ele vai pegar. Nikan jacaré tomou as naipadas do dinossauro, hein. O dinossauro viu você. Rapaz, o dinossauro viu ele no último segundo. O Quaresma está ali dando aquele seu famoso vazário aqui quando o Nikan jacaré está sendo finalizado. É isso aí, gente. É isso aí. É isso aí. Vamos ver aqui agora o não. A unão está levando alguém ali, hein. A unão está levando alguém ali da B3. Vamos ver quem foi. Vamos ver se tem mais trocação aqui. Acho que não tem, não, hein. Mas enquanto isso aqui, olha o aspecto do Caldeira. O Caldeira já levou o Vinícius. Tem só o Espinho aqui em cima. Ih, será que vai conseguir levantar tempo? Eu acho que não vai dar tempo não, hein. Eu acho que não vai dar tempo de você levantar. Creio eu que não vai dar tempo. Eu falei. O Caldeira chegou lá e deu o boquinho do garoto. Ave Maria. Vamos ver aqui agora, gente. Vamos procurar uma trocaçãozinha. Eu quero trocação. Trocação. Tê, 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 tê. Vamos lá para os meninos da SLP aqui agora que está de modinha. Ó. Quer subir na minha modinha? Eita. Será que vai dar tempo? Ainda deu tempo, hein. Ainda deu tempo. Quase o meu lindo ali e o Adailton vão para o meu lindo lá, ele. Cara, agora que eu vi o nick dele, cara. Olha só o Marcos indo para o lobby ali, graças ao tribo. O meu amigo acabou de levar ele ali agora, hein. E os meninos aqui chegou ali do ladinho deles, hein. Chegou ali. Olha só o dinossauro. Ele está miradaço ali dos meninos. Eu acho que ele não viu. Olha o Adailton. Nossa. O meu lindo ali deu um tapa no dinossauro para ver. Ele tem cover. Já chegou como? Ele tem cover. Calma aí, meu querido. Mas o noob acaba de derrubar o Adailton. O Adailton já está no chão. Tem só ali o meu lindo de pé. Ele está vindo ali agora o noob. O noob já chegou. O noob está jogando pra caralho, hein. Olha só a Gavião aqui e o Primm aqui agora da B13. Vamos ver o que está acontecendo aqui agora. O Primm está botando sua brindadezinha. O Gavião também. Agora vão atirar lá no aspecto e caldeira que está lá do outro lado. Está em trocação ali, será? Olha, Jesus. Mentira. Noob. Noob de HDE já levando ali o aspecto, já levando pro lobby. Vai até finalizar pra garantir isso aqui. Tem ali o bruxo. Tem a caldeira aí embaixo. Ih, será que vai levar os dois? Será que vai levar os dois? Não sei. Ali embaixo tem fumaça de colorado. Eu quero ver o que aquela fumaça de colorado está ali fazendo o que? Aquela fumaça de colorado está ali fazendo o que? Gavião e Primm aqui. Eita. Olha só o Noob tomando pelas costas. Tomando nas costas ali um disparo de AK-117. Olha o Dinosauri. O Dinosauri botou a cara ali agora. Já foi derrubando o Gavião. E a Primm acabou morrendo pra zona. Tem só... Tem só cinco pessoas. Olha o Al Capone. Chegando aqui agora contra o Noob. O Noob acaba de levar da AK-117. Ave Maria. Esses guris estão jogando tudo que sabem. Olha o Não. Tem o Não e tem um bruxo. O bruxo está ali agora só observando. Ah, o Não também. A Unã que está mais próxima dos meninos. O Dinosauri e o Noob. Já sabem ali? Não. Estão só procurando mesmo. O pior posicionamento aqui é dos meninos da parte de baixo. Porque eles vão ter que se mexer. Ah, o Não nem tanto. Mas o bruxo está pior do que o Não. Porque a zona raiva vem da direita pra esquerda. E pra ele sair daqui sem ter uma bala, não tem como. A não ser que ele derruba um dos meninos lá em cima. Se derrubar, Glórias. Se não... Vai ter que tacar fumaça de colorado pra ver se consegue tapar o zão deles. Jesus. Olha só a zona... Olha a Unã ali. A Unã foi descoberta. Ih, a Unã foi descoberta. Olha só a Unã. A Unã já derrubou ali, garoto. A Unã já derrubou ali. Olha o bruxo. O bruxo... Gente, eles esqueceram todo mundo. Ele fez o impossível. Jogou muito. Vamos para a segunda quedinha. O avião está indo para a direção de laboratório de ecologia. É. Indo em direção... Não é aquela direção, né? Não está indo pra lá, mas está indo nessa direção. Vamos ver agora se consigo pegar a primeira trocaçãozinha, gente. O X-Trainer é da NJS, ô vampira. O X-Trainer é da NJS, ô vampira. Não é aqui, não? Ué, gente. Achei. Achei, achei, achei. Achei. Vamos lá, gente. Aqui nós temos... Três duzinhos aqui. Olha só. Dois duzinhos e meio, né? O Loki está solo, o Loki hoje. Temos o Kets, o Shanks aqui. Temos o Brasino, o jogo da galera. Tem o Dedéu aqui e o Loki IP. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora, gente. Tem o Dedéu aqui na parte de cima junto com o Brasino. Na parte de baixo. Que está subindo agora o Kets. O Kets subindo e já encontrou o Dedéu. O Dedéu está muito rufado. Será que vai ter o segundo Dedéu? Olha só. O Dedéu já está no chão. O Kets já deitou e já finalizou o garoto. Vamos ver ali na parte de baixo. O Brasino está indo. O Brasino está indo ficar no cantinho para não ser morto. Olha só ali o Loki também já viu. O Brasino já está mais tranquilo. O Kets. O Kets já viu aqui. E o Shanks também. Será que vai ter uma trocaçãozinha aqui? Será que vai conseguir pegar aqui na parte de baixo? Vamos verificar aqui. Vamos verificar aqui. O Brasino está só se rastejando. Mas o Loki já viu. O Loki já viu e já foi finalizado. Mas o Loki atirando. O Loki acabou em outra posição. Olha o Shanks. O Shanks deixou muito rufado o Loki. O Kets deixou mais ainda. E o garoto está ruxando. Olha o Shanks. O Shanks está indo atrás do Loki. O Loki vai fugir. Ué. Ué, gente. O que foi que matou? Ué. Ué. O que foi que matou? Gente, quem foi que matou o garoto? Eu nem vi. Foi o Kets. Mano. Foi o Kets que matou? Não. Quer essa com um aqui só? Ué. Estranho. Bom. Enfim. Depois eu vou lá no replay. Vamos ver agora, Mil Grau. Vamos ver o que você está aprontando aqui, Mil Grau. Cadê você, Mil Grau? Hum. Já levou a mim da SLP ali, hein? Já levou a mim da SLP ali agora, hein? Cadê vocês? Vocês? Cadê a trocação? Eu vi a trocação. Eita, porra. Vamos ver o Kaviar aqui. O Kaviar está em trocação, hein? O Kaviar está em trocação. É contra o Nicanor e o Seudu aqui com o Aresma. Olha só aqui o garoto. O Kaviar já pegou por trás. O Mazin está voltando, mas o Kaviar está sozinho aqui com os meninos. Está sozinho. O Nicanor e o Aresma estão chegando aqui. Está envolvendo a casa. O Aresma está na parte de baixo. O Nicanor acabou de chegar. Vamos ver aqui agora. O Aresma está voltando sobre a unidadezinha. Junto com o Nicanor. O Nicanor já sabe onde está o Kaviar. O Quaresma está subindo. Já subiu o garoto Quaresma. Olha só o Nicanor. O Nicanor está minhando muito. Miou e deitou o garoto Kaviar. Enquanto isso, o Mazin já chegou aqui. O Mazin chegou de paraquedas aqui. Olha só o Nicanor. Já viu e está indo atrás. Já viu e está indo atrás. Ele não quer saber de nada. Ele quer levar o garoto. Já teve visão do garoto. Será que... Hum... A roupa estava descarregada. Mas está indo. Está indo avançando. Está avançando. Já bota a sua casseta na mão. Vamos ver agora o que vai acontecer. Olha só o Mazequim. O Mazequim está correndo muito. Está correndo muito. Está sem arma alguma. Está sem arma alguma. Olha só ali o Quaresma. O Quaresma está vindo pelo lado dele. Ele está vindo por dentro. O Nicanor também está vindo por dentro. Mas... Eita. Eu acho que o Mazequim vai ter como fugir. Ainda vai ter como fugir o garoto. Deu para fugir o garoto. Misericórdia. O garoto não deu para fugir. Não conseguiu fugir ainda. Boa, 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 boa. Jogou muito. Jogou o fim do fim. Vamos ver agora aqui o Noob. O Noob já levou o Tafarel e o Tanjiro aqui com sua K-117. O que é isso, garoto? O que é isso, garoto? Double kill aqui com o garoto. Vamos ver aqui agora o Leonel. O Leonel da Nemesis. Esse aqui já pegou ali um tropezinho, né? Ah, ele pegou um tropezinho, né? Olha só o arroba Tibas. Olha você, Tibas. Ok. Acabou que eu procurou o Tibas. Ué. Vamos ver aqui agora, gente. Vamos ver aqui. Eita, 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 eita. É trocação aqui. É as pé caldeira indo para cima dos vinhos da SRP. Está indo para cima do Miguel e do Toshi. Eita, Jesus. Enquanto isso, Ué, Joke, cadê tu? Eita, o Nicanor. Olha só o Nicanor aqui deitando o Messi e já finalizando o Messi da RS. Já está no chão e já foi finalizado. Olha só a ganadinha, moça. Ai daí que ela explode. Mas aí os meninos da Nemesis chegando aqui agora, hein? É o Diego aqui deitando o Quaresma. Já deitou o Quaresma aqui o Diego. Hum, o Nicanor está ali que ele tem uma visão muito boa, mas não está tendo, hein? Não está tendo ali. Morreu? Morreu de que, Joke? Botou a carinha de raiva aí e morreu de que? Atropelado, velho? Vamos ver aqui agora, gente. Vamos ver aqui. Gente, eu vou ter que desabilitar esse chato aqui no meu lateral. Olha o Diego Schitt. Hum, que isso? Pegou. O Nicanor pegou o Diego Schitt. Deixou muito rufado o pecado mal. Já chegou ali e já pegou. Olha só o garoto. Double kill para o garoto Nicanor. Rapaz. Que isso, hein, mano? Nicanor. Nicanor. Nicanor jacaré ativou o cheat. Ativou o cheat. Rapaz, o que que está acontecendo, hein? Olha só o Samurai. Eita, o Samurai chegou com sua K100Z também. Acabou levando. Hum, pegar um veículo assim, meu querido, nessa situação, não é uma boa condição. Mas se for para fugir agora, é, vai para o caixa. Eita, gente. Vamos ver o caldeira. Cadê o caldeira, gente? Cadê o caldeira? Caldeira. Caldeira. Cadê você, mano, caldeira. Olha o caldeira aqui. Olha só o caldeira aqui. É o clube da CLP. É o Miguel. O Miguel está de veículo. Já deu o vazário, já. Cadê o vazário. Vamos lá para o 90 FPS. Cadê você, meu querido? Ih. Já foi. Hum. Ah, a Dark já levou o garoto ali, hein? Já levou ali. Tem só o sortudo. Hum. O Love está no chão também. O Love está no chão. Eita, o Love foi finalizado, o Love. O Love foi finalizado, bichinho. Olha só ali, a Gazeiza. Vamos ver aqui agora. É o gringo? É o Sakata e o Cat Girl? Está mais próximo ali, hein? Hum. Eu acho que será que vai ver o gringo ali? Eu acho que vai ver o gringo não, que eles vão pegar por cima. É, entre aspas, né? Foi por cima, entre aspas. Vamos ver aqui. O Dinosoi e o Noob da tribo. Nossa. Diadema já foi para o lobby. Diadema já foi morto, DK117. O Dinosoi já está no chão. Não, o Dinosoi não. O tribo já está no chão. Já foi até finalizado. Tem só o Dinosoi aqui de pé. O Dinosoi está de pé. Enquanto isso, o Tibas... É o Tibas? É, o Tibas está indo para cima. Está indo para cima do Dinosoi. Olha só aqui, garoto. Hum. Nossa Senhora. Ativa FPS, levando o Dinosoi aqui de K.R.M. De K.R.M. Ave Maria. Quem chegou? Chegou o Player. O Player já está no chão. É, caça de 17. Que isso? O Player já foi morto. O Player já foi morto. Tem só o Ares aqui. O Ares invadiu ali a casa, mas não conseguiu pegar. O Ares está indo para cima. Será que vai levar a Ares? Será que vai levar a Ares? Hum. Ares levando de by 15. Ares disse que aqui também sabe. Já levou. Tem só o Ziz aqui agora. Tem só o Ziz aqui. O Ziz está de AK-117. Ele está de Fennec aqui próximo ao garoto. Tem um Aspec ali também que já está no chão. Acho que ele vai até finalizar o Aspec. Já foi até finalizado, garoto. Prontinho. Vamos ver agora a trocaçãozinha aqui, gente. Eu vi o nomezinho ali subindo da Dark aqui. Nossa Senhora. 90 FPS está mal, hein, cara? Malzão. Só foi eu chegar ali, pof. O que é isso? Vamos ver aqui agora. Aqui. Acho que vai ter a trocação, gente. Tem só o Sobral lá do outro lado. Tem só o Sobral lá do outro lado. O Sobral não vai fazer o quê? Vai dar aquela recuada. Mas, enquanto isso, o Gavião e o Pri estão aqui. Sacata e Catgirl estão chegando ali pela parte de baixo, pela esquerda. Enquanto o Sacata está dando aquela observada, Catgirl está ali. Nossa Senhora. O Gavião já está no chão. Gavião já está no chão. Cadê a Pri? A Pri está aqui agora. Não. O Gavião está no chão, não. Gavião deitou alguém aqui, né? Para falar a verdade. O Gavião já deitou um aqui. Agora tem só o Sacata. O Sacata está indo agora. Nossa, Gavião. Não dá um boquinho para o garoto. O garoto. É garota. Garota, né? Não é garota? Vai vir a garota, né? Se não me engano, é menina também. Se não me engano aqui é a line de esquadra da B13 feminina aqui, se não me engano. Vamos ver aqui agora. Tem só o Sobral lá, mas recuada um pouco, né? Enquanto isso, Caldeira está trocando o tiro. Caldeira está trocando o tiro. É conveniente da Nemesis e o Leonel já está no chão. Acho que já foi, né? Acho que está só o Leonel. Já foi, já. Já. Vamos ver o Mask, hein? Vamos ver os Mask, hein? Tá. O HZI já está ali. E o Nobre está aqui mais... Nossa, o Nobre está mais na frente? É, o Nobre está mais na frente. Já jogou ali uma granadinha. A K117 cantando. Que isso, Nobre? Double kill do garoto. Olha só o Shaolin ali. O Shaolin e os Lodos 18 estão levando alguém ali, hein? Já levou o Danone. Double kill para o garoto. Já levou ali o Milgrau também. Vou passar o Milgrau. Danone e o Milgrau ele levou. Levou os dois meninos. Enquanto isso, a galera da RS está levando, hein? A galera da RS está levando um ali. Cadê você, Legace Messi? Olha só aqui. Legace está no chão. Vai dar aquela levantadazinha, né? Que isso, Yogurt? Deitou? Não, não é possível que o Tibas matou você. O Tibas FPS matou com a arminha branca. Não é possível. Olha só, Izzy. Aqui agora é o Nobre contra... É o Nobre contra... Nossa. Está indo os dois. Está indo os dois para ir. Nossa Senhora, a Tibas está sem blindagem. Está só com HP. Os meninos vão ruxar. Vão ruxar. A Izzy já derrubou. Já vai até finalizar ali. O Tibas já foi finalizado. Tem o Nobre. O Nobre está ali. Mais recuado um pouco. A cobertura para a Izzy. Enquanto o Izzy está na parte de cima. Ele subiu novamente. Vamos ver aqui agora a trocação na parte de baixo que eu vi aqui. Eu vi a trocaçãozinha. Cadê vocês? A parte de baixo não. A parte de cima. É o Surtudo. É. É o Surtudo contra o Caldeira aqui, hein. Contra o Caldeira. Vamos ver aqui agora. Contra o Caldeira e Aspect. O Aspect está me atirando muito ali. Mas também está tomando. O 90 FPS está ali. Está pegando um cover ali muito bom. Mas olha a granada, tá? Olha a granada. Se bater e voltar ali, meu amigo. Tu está muito ferrado, tá? Tu está muito ferrado. Mas olha só o Caldeira. O Caldeira está aqui. Está avançando nos meninos aqui. 90 FPS no Surtudo. Olha só o 90 FPS tomando muito ali de M4. O M4 está ali cantando para cima dos meninos ali. Mas ele está deitadinho ali agora. O Aspect pegou um veículo ali pela parte da zona. Pela parte do gás. Pegou um veículo para ver se consegue pegar por trás ali do garoto. Olha só o Caldeira. O Caldeira já foi finalizado de Snipe. Não tem pra que, tá? Não se preocupe. Aí você pode não se preocupar com isso aí. Enquanto isso, a Pri está derrubando mais um aqui. Vamos ver aqui agora o que está acontecendo. Derrubou um aqui. Não tem mais ninguém. Então vamos lá para o Tiba. O Tiba já voltou. Já pegou todo o seu armamento, né? Olha só o menino aqui da CS aqui. O Tiba saiu. O Tiba saiu. 90 FPS. Nossa senhora. Olha só o sortudo tomando muita bala aqui dos garotos. O garoto já tem 19 kills. O Tiba já tem 19 kills. Que isso, Tiba? Que isso, Tiba? 19 kills já tem um garoto. O Tiba já está aqui levando o mapa inteiro. O mapa inteiro. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? Vamos, param, param. Tá, vamos. O Tiba se ele apareceu depois. O Tiba já está aqui. Opa! Opa, atropelamento, hein? Acabei de presenciar um atropelamento aqui, hein? Que isso. Peguei, hein? O Tiba estava, amor. Ele, assim, não estava na lista, mas o seu duo, o Ziz, estava sem duo. E quando for no outro minuto, ele pediu para colocar. No J20. Caldeira está perdendo ponto. Já quero zerar, né, já aqui. Já atropelou aqui. Olha só aqui os garotos. O garoto aqui, Shaolin, já derrubou o Messi de Snipe. Será que vai dar tempo para finalizar? Vai dar tempo para finalizar. Já vai até finalizar o garoto. Já finalizou. Deixando ali o companheiro dele com um, né, bem encurralado ali agora. Vamos ver aqui agora, gente. Vamos ver aqui agora. Vamos ver aqui o gringo. O gringo está aqui. O aspecto e o caldeira. Gente, cadê o legace? É isso aqui que ele está procurando, mano. Ah, eu não. Quando eu cliquei no legace, ele matou o Shaolin ali. Errei no clique, vou falar a verdade. Eita, que o legace agora está um pouco encurralado. Se ele for para a direita, ele vai ter um dor. Se for para a esquerda, ele vai ter outro dor. E se chegar muito pertinho ali, vai ter mais dois dos da B13. Olha só o sobral tomando ali da menina. Eu acho que é. Candão, acho que é a menina, né? Candão e o não. É, Candão e o não é a menina. Olha só o não tomando muito ali do legace. Foi até deitou. Um Candão. Levando o legace ali agora de Fennec. E pelo menos é mítico, hein? Ou é mítico a lendária. Acho que é mítico. Vamos ver aqui agora. O aspecto está trocando tiro com alguém. Está trocando tiro. E é com os meninos da B13 também. Gavião e a Pri. A Pri está trocando tiro ali varado. Isso vai acontecer. Olha só o caldeira no chão. O Gavião já derrubou. O Gavião já derrubou. Já até finalizou. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. O Gavião está indo para cima. Tomando muito ali dos meninos da parte de cima. Olha só a Pri. A Pri está na parte de cima. Está mais recuada um pouquinho. O aspecto ali só esperando elas irem para frente. Trocar tiro ali com os meninos da CS aqui. Que é o Will e o Gringo. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha só o aspecto aqui. O aspecto está tirando ali na menina lá na frente. Olha só esses garotos. Olha só esses garotos. Olha só os zis. Os zis. Nossa senhora zis. Tu ia tomar uma bela de uma granaditas. Bela de uma granaditas. Vamos ver aqui agora gente. Olha só a fumaça de colorado. Ih. Que isso aspecto. Que dosada foi essa meu querido. Pegou no pulo do gato. Olha só o Will aqui. Vou lançar a brindadezinha de 200. Já foi. E as meninas aqui da B3 estão aqui. Ó. Dando aquele seu talento. Gavião já foi deitado ali pelo Will. Já foi finalizada. A brindadezinha está mais na parte de baixo. Olha ele deitado assim. Eita que está varado. Varado pega aí. Vamos ver o aspecto aqui. O aspecto está ali. O aspecto está muito encurralado. Olha só o não ali. O não está chegando. Está querendo ver o que pode fazer aqui. Apreitar mais aqui na parte de cima. Olha só o Will. O Will vai ter que descer. O Will vai ter que sair daí. Olha só. Ele vai pegar a candão de costa. Que isso, candão. Que isso, candão. Mas o Will acabou sendo morto pela zona. No aspecto. Acabou deitar a candão aqui. Meu Deus do céu. Olha só o não. O não está tomando muita bala ali. Que isso. B13. Levando a segunda queda. E slot 26. Vamos lá, gente. Para a terceira quedinha. O Elie Tottenham está indo para a Sakura. Vamos ver, né, gente. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Vamos ver. Onde é que é? Eu nunca consigo pegar a mão na trocação de primeira, velho. Gente, na moral, está doido. Nossa. Esse daqui, ele hoje não dorme. Precisa me dar uma foca. Aí, eu mesmo não. Eu sou da paz, vampira. Vampira fofoquei. Já foi logo olhar a vampira. Meu Deus. Vamos lá ver aqui agora, gente. É aqui agora. A tribo Nibol está indo... Nibol. Tribo Nubis está indo aqui agora. Minhando muito ali. Mil graus da TR. Minhando muito, muito. Mas não consigo deitar. Enquanto isso... Mano, não é possível, velho. Não é possível, velho. Não é possível. Obrigado, Nicanor. Nicanor, você é foda. Obrigado, viu? Obrigado pra caralho. Você é foda. Ajudou bastante agora, velho. Na moral. Invadiram aqui, mano. XT, velho. Aí, o Nicanor matou os dois agora. Obrigado, Nicanor. Você é foda. Não é possível, mano. Vamos ver aqui. Me dá ice aqui, mano. Cadê vocês, meu querido? Olha, mano. Isso me tira do sério, velho. Porra. Porra. É, era a mulher da VF. A zona de segurança está colapsando. Vamos lá, gente. O Ziz aqui já derrubou o Diego aqui, já da Nemesis. Tem só o pecado mau aqui em pé. Olha só. Double kill para o garoto aqui, hein. Ziz já está com duas killzinhas aqui. Já derrubou os meninos da Nemesis aqui. Já levou pro lobby. Vamos ver aqui agora o que vai acontecer. Vamos lá. Vamos ver a Isa aqui da BXO. Vamos ver. Está a interagação com alguém, Isa? Amor, eu não sei não o nome, não. Não lembro o nome deles, não. Quando eu pegar o nome lá, eu vou pegar aqui a live, eu já... Eu falo pra você o nome dos dois. Olha só o Samurai levando o Nikonu e o Quaresma. Que isso, Samurai? Era a pleca e o outro não lembro não. O outro não lembro não. Eu não lembro mesmo. A luz revista vai chegar em um momento. Olha só aqui o... Mano... Eita, que o Tibas pegou ali o... O Ares ali atrás. Olha só, me dá esse ali ali o Miguel. Cadê você, Miguel? Derrubando um aqui já. Tem sua Catgirl ali agora. Viva, né? Está indo agora dando aquele seu vazio. Essa carta já foi de lobby. Será que não é possível? Ai, Miguel. Eu vi. Miguel, eu vi isso, Miguel. Eu vi isso, hein, Miguel. Meu Deus do céu. Não é possível. Ai, 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 ai. Enquanto isso, o Tibas... Está levando geral ali, fi. Tibas está levando geral. Também está tomando, hein. Tomou as neipadas ali do menino ali do nobre. Já ficou um pouco... Agonizante. Olha só, que isso, garoto. Já derrubou a Isa ali da BXO com a K117. O Gun está fugindo ali, né? Já finalizou aqui de KRM. O Gun está levando. O Gun está levando. Ué. Estranho agora, mas... Olha só, o nobre. O nobre acabou derrubar o Gun aqui, finalizando o Gun. Mas não deu para o nobre. O nobre, assim, em seguida, já foi derrubado pelo Tibas e finalizado também. Rapaz. Vamos lá para o Brazino, gente. O Brazino já deitou o Ice Big, né? Vamos ver agora quem está faltando aqui, para ele finalizar aqui ou deitar. Bom, por enquanto, ninguém. Mas o Samurai... Eita, que o Samurai ali... Matou um e foi morto pela Pri. E agora a Yaguchi está fugindo nesse exato momento. Está fugindo, não é que eles se vazarem. Enquanto isso, olha só ali o Al Capone. Nossa, quando eu cliquei no Al Capone, ele foi morto, hein. Ele foi morto. Vamos lá para o 90 FPS. 90 FPS, de repente, é o seu coleguinha ali que está acontecendo com o garoto. Hum... Vamos lá para o Caldeira, hein. Vamos lá para o Caldeira. O Caldeira... O Caldeira trocanteiro com quem? Está contra o TSF Carlin. TSF Carlin, a... Nossa! O Bruxo e o Carlin já foram finalizados aqui pelo TSF Bruxo. Rapaz! Vamos ver agora o Caldeira aqui com a Caldeira e a Aspect. É a Dark e o Leonel, né, que está aqui agora, o coraçãozinho, né. Está chegando aqui agora perto do Aspect do Caldeira. O Caldeira está dentro da casa junto com o Aspect. O Aspect está na parte lá de fora. Está tentando verificar se tem alguma pessoa por perto. Mas ele está tomando tiro lá de trás. Está tomando tiro da Una e da Candão. Gente, as meninas estão avançando com tudo, hein. Já jogaram a Galdeira de Gás ali para ver o que vai acontecer. Enquanto isso, o Aspect está tomando muita bala de Fennec. Está tomando muita, muita bala de Fennec. Vamos ver o que vai acontecer agora se as meninas vão ruxar ou não. Eu acho que elas não vão ruxar não, hein. Olha só a cadeira ali derrubando a Dark. A Dark já foi para o lobby, hein. A Dark já foi para o lobby. Nossa, jogou na cara, hein, Caldão. Candão jogou na cara, não quis saber de nada aqui. Olha o não. O não está ali agora sendo... Nossa, o não deitando ali de Snipe. Que isso. Deitou ali de Trunda. Olha o Aspect. O Aspect já desceu aqui para dar aquela verificada. Já está pegando no carrinho para dar aquele Silvasare. Mas será que vai conseguir? Vai conseguir sim. Vai conseguir sim. Olha só ali agora a Candão ali. Nossa, o não. Nossa, o não chegou ali agora. Nossa, o que foi que chegou ali foi o Tibo, a FPS e os Is. Os Is estão chegando ali agora. Já viu a fumaça da Candão. Está indo para cima, mas não quer saber. Ele quer é a Kill. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora, gente. Eita, que o Tangi e o Tafari acabou de ser morto ali pela Prida e pela Ziz, hein? Que isso, hein? Olha só o Danone. O Danone está jogando com quem? Que isso vem da RS. Está jogando tira ali com o Messi. O Messi está muito rufado. Está tomando muito também do Mil Grau. O Mil Grau está... Nossa Senhora, está minhando muito esse garoto. Esse garoto está tomando muito aí. Vamos ver agora o Danone. Danone. Olha só o Nobre. O Nobre já está no chão aqui, hein? Aí. A HZI está tentando levantar aqui com os meninos da... O Caldeira está trocando tiro ali com os meninos do Gavião. Não, é um Gavião só da B3. Olha só. Olha só o Gavião derrubando aqui o Nobre. O Nobre já está no chão. Será que vai tomar também? Gavião! Double kill! Que isso, Gavião? Double kill! Olha só o Messi aqui. O Messi está chegando junto ali. Contra o não. Contra... Ai, caramba, gente. Nossa, que dor de cabeça. Olha só o Legace, hein? O Legace está aqui. Nossa Senhora. O Legace e o Messi. O Messi já está ali deixando muito rufado ali. Mas o Mil Grau chegou. E conseguiu derrubar. O Danone está aqui na frente e está... Nossa Senhora. O Messi caiu para o Danone. Mas é bem provável que o Danone caia para a zona logo em seguida. Já caiu. Não vai dar para o nosso amigo Danone, né? Enquanto isso, o Legace... Está levando alguém aqui. Hum... Bom, vamos ver o que vai acontecer aqui agora, né, gente. Vamos lá para o Player... Arias. Epa, fica assim no carrinho não, parceiro. Fica assim no carrinho não, que o Arias... O Arias não brinca em serviço não, hein. O Arias não brinca em serviço não, hein. O Arias não brinca em serviço não. A Sniper é com ele. Se vacilar desse jeito aí como você vacilou, você vai parar. Simplesmente... Sabe? Em uma sala branca com vários médicos. Eita, eita, eita. Olha só aqui o Tiba avançando aqui. O Player dando muita bala nos Ziz. Olha só o Tiba chegando aqui agora. Está muito aqui, moça. O Tiba está muito perto dos meninos. Hum... Que isso, hein? Rapaz, essa parede agora foi um pouco estranha, não foi não, gente? Como é que ele subiu ali? Gente... Como o Tiba subiu ali? Ainda mais dando aquele salto para dar um tapa ali. Foi um pouco... Né? Sei lá. Eu acho que é porque eu desviei o olhar por alguns segundos. Isso aí é estranho. Rapaz, será? Vocês viram isso aí, mano? Vocês viram? Me diz que todo mundo viu ele... Ele indo para a parte do lado da pedra... E o Nara estava dando um pulo na frente dos meninos. Foi isso que vocês viram? E foi isso que eu vi. Eu virei o rosto por alguns segundos, né? E não posso confirmar totalmente se foi isso mesmo que aconteceu. Mas... Vamos ver aqui agora, gente. Vamos ver aqui... Vamos procurar uma trocaçãozinha, né? Vamos procurar uma trocaçãozinha, né? Parece até que eu sou a habilidade de espada. Cara, foi o maior... Para mim foi esquisito para caramba, hein, mano? Já levaram aqui os meninos aqui também da CLP, hein? Vamos procurar aqui agora a trocaçãozinha. Vamos procurar a trocaçãozinha. Vamos ver o caldeiro. O caldeiro já levou aqui as meninas da B3 aqui, a Pri e o Gavião. Que isso, Aspect? Cara, eu tô... Cara, eu tô achando muito estranho, hein? Eu tô achando muito estranho isso aqui. Eu também tô achando muito estranho, gente. Não é... Assim... Não sei dizer, tá ligado? Se é exatamente o que eu... Mas... Cara, aquilo me encabulo muito. Certo, amor. Vou passar pra vocês certinho, amor. Os nom dos dois. Amor, se tu tivesse tudo... Nossa, se tu tivesse aqui, amor. Tu ia ver um bagulho muito estranho. É eu e esses meninos aqui que acabaram de ver. Mó estranho. Mas, enfim. Vamos ver aqui agora se tem a trocaçãozinha aqui. A trocação, gente. Nossa, Brasília. Foi estranho, foi. Mas, eu não sei se foi o que eu vi, tá ligado? Porque, na minha... No meu ver, assim, ele tinha voado, né? Pra poder subir ali e matar os meninos. Aerofim, vem. É, mano. Sei lá, velho. É porque, assim, eu desviei o olhar por alguns instantes. Eu não posso confirmar o certo se foi isso que eu vi, tá ligado? Eu desviei o olhar por alguns instantes. Eu olhei pra mensagem do... Do Live Studio aqui. E eu não posso dizer totalmente o que eu vi, né, mano? Mas, foi... Foi algo estranho, tá ligado? Mas, enfim. Vamos ver aqui o legaço. O legaço está jogando tiro com alguém. É isso. O aço pega que já está no chão. O aspeg está aqui no chão. O caldeira está mais ali recuado. Deu uma recuada bastante ali, porque não pode tomar muito ali, hein? Agora, o Brasino deitou ali o aspeg e já foi até finalizado. Ah, foi o Brasino. Caraca, mano. Foi o Brasino que... Que... Tiba, meu querido. Rapaz, o que foi aquilo? Negão, o que foi que aconteceu ali contigo, rapaz? Olha só ali o Messi ali e o... O legaço ali. Gente do céu. Mano, pra... Ó, eu não posso dizer... Eu não posso dizer ao certo, Tiba. O que foi que aconteceu aqui. Mas, pra mim, tu voou aqui. Cara, eu não posso dizer... Se foi isso que aconteceu, tá ligado? Mas, eu desviei o olhar, tá ligado? Por alguns instantes. E, pra mim, tu voou. Cara, foi... Cara, não sei... Eu não... Tá ligado? Eu não posso confirmar se foi isso mesmo que eu vi. Não, 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 pô. Assim, aqui também pegou, tá ligado? Foi engraçado pra mim, foi, tá ligado? Falei, que porra foi essa? Eu desviei o olhar, tá ligado? É aí, hein? Não, não, Tiba. Fica tranquilo, pô. Fica tranquilo. Ai, Jesus. Foi ali... Foi um bagulho ali que eu vi. Eu desviei o olhar, assim, tá ligado? Eu falei, ué? Que porra foi essa? Mas, eu acho que é por causa do que eu desviei o olhar também, mano. O bagulho da mensagem apareceu aqui. Ah, fica tranquilo, fica tranquilo. Cara, foi... Ué, voando, ué? Que isso, Brasino? No coco, Brasino. Sai da frente que o Legace é bom do Snipe, hein? Vamos ver aqui agora. Temos o Legace e o Mestre. Tem o Brasino e o Dedéu ali também. Nossa, Candão tá sozinha. Me manda o XD, não. Tem o Candão. A Candão tá aqui agora. O Legace e o Mestre tá aqui na parte de baixo. Nossa, vai ser o Brasino aqui. Nossa, estão vindo no aberto. Pelo menos tá de novo, né? Menos mal. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora, né? O Legace... Nossa, olha só o Mestre aqui tomando muito, né? Hum, Dedéu. Dedéu, Dedéu. Olha só o Brasino. O Brasino tá indo mais pelas costas ali. Tentando pegar um refrego. Não tá conseguindo. E aí, conseguiu pegar, hein? Já derrubou o Mestre, mas o Legace já derrubou ali o nosso amigo Brasino. Olha só o Dedéu. O Dedéu, eu tô... Dedéu, não deu, Dedéu. Não deu, Dedéu. Mas a Candão tá vindo aqui agora. Ele tá pra cima do Legace. Olha só o Legace tá sem blindagem. Tá só no HP. Tá indo agora com o seu Snowzinho pra zona. A zona tá atirando. É 40 de dano. E Slot 26. Levando a terceira... Espera aí. De novo?